Música Castanha de baru, mel, açafrão, óleo de pequi. Esses são apenas alguns dos produtos expostos aqui no quiosque da campanha Brasil Orgânico e Sustentável em Brasília. A ideia é incentivar o consumo de produtos da agricultura familiar durante a Copa do Mundo. E tem até o café orgânico e quem está aqui ao meu lado é uma expositora de uma cooperativa de Minas Gerais selecionada para esse projeto, Rosiane de Souza, que conta para a gente. Rosiane, qual o diferencial desse café? Nosso café é um café orgânico, sem agrotóxicos e é do comércio justo, sustentável. Qual o nome da sua cooperativa e de que cidade? Nós somos da cooperativa dos produtores de café especial de Boa Esperança, somos de Minas Gerais. E pretende vender e muito café para muitos turistas estrangeiros também? Muito café, todo brasileiro gosta de um cafezinho, né? Estamos aqui até o dia 25 e esperamos muitos turistas. E os estrangeiros também estão gostando do café? Muito, muito. Ontem tivemos muitas visitas dos estrangeiros, sim. Muito obrigada, Rosiane. Eu vou chamar agora aqui o Gustavo Assis, que é coordenador do quiosque pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordena essa iniciativa. Bom, Gustavo, ao todo foram selecionados 60 empreendimentos de todo o país. Qual a importância desse projeto para essa visibilidade aos agricultores? A importância é estar promovendo essa cadeia de produtos orgânicos, que tem um pezinho na área ambiental, um pezinho na área social e no econômico. É o tripé que fortalece esses empreendimentos. Então, a gente está dando mais visibilidade para esses produtores, consorciando aqui com o aumento da visitação devido à Copa e realização dos jogos nas cidades-sedes. Então, a ideia é promover essa cadeia de produtos orgânicos e sustentáveis que a gente tem no Brasil. E dá para ver já que está tendo uma boa aceitação aí de público? Os turistas estão gostando, passando para visitar? Dá para ver que tem muita aceitação, porque o turista gosta de novidade, coisas que são típicas de um país, né? Que exige um conhecimento tradicional para ser produzido, que tem a ver com a cultura de um país. Então, o turista quer ver algo diferente. Então, eles estão sempre procurando produtos que tem no Brasil e que não teria no país deles. Obrigada pela entrevista, Gustavo. Bom, essa ação faz parte da Agenda de Sustentabilidade do Governo Brasileiro para a Copa do Mundo de 2014. E esse mesmo quiosque, com esse formato, também está presente em outra cidade-sede da Copa do Mundo. Ana Gabriela Salles, de Brasília, na Copa das Copas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL